Fala galera do Top Live aqui, quem fala é Rodrigo mais uma vez, estou de volta ao canal para trazer uma novidade para vocês aqui em nosso canal né, essa novidade no qual consiste em um quadro novo beleza, vai ser um quadro novo onde eu vou tentar interagir mais com vocês junto a esse quadro, e como vai funcionar esse quadro novo Rodrigo, olha só, o quadro já existe na vida real no programa do Fantástico né onde o jogador da equipe que fez 3 gols no domingo, ele pede uma música e o Fantástico lá, passa os gols dele lá tocando a música que ele escolheu, tá certo, e é justamente isso que irá acontecer aqui no nosso canal, você vai precisar gravar o jogo da sua equipe seja no celular ou no computador, beleza, se o jogador fez 3 gols, você vai mandar o vídeo para o e-mail que eu vou deixar na descrição do vídeo e esse e-mail que está passando aqui embaixo agora, é gol topeleven arroba gmail ponto com, como é que irá funcionar as regras eu deixarei na descrição do vídeo, mas eu irei falar um pouco mais como funciona, tá certo, em discussão lá no grupo top eleven Brasil, a gente chegou a uma conclusão né, para participar do nosso quadro a partida tem que ser uma partida válida oficial, seja pela liga super liga, champions ou copa, e que tenha acontecido somente no sábado ou no domingo, se você jogou a partida entre essas 4 competições né, e seu jogador fez 3 gols na partida e você conseguiu gravar, você vai mandar esse vídeo para o meu e-mail eu vou fazer toda a edição, tá certo, só que junto ao e-mail eu vou precisar que vocês me mandem o nome da música e o da banda né, para que eu possa inserir junto à edição do vídeo, se possível se você já tiver o mp3 gravadozinho lá no arquivo mp3 e quiser mandar junto ao vídeo, eu faço toda a edição, irei mencionar seu nome, o nome da sua equipe, o nome do seu jogador e a gente vai fazer uma edição bacana aqui no canal, tá certo, mais detalhes desse quadro novo eu vou deixar na descrição do vídeo tá bom, não é nenhuma promoção eu não vou tá dando nada para ninguém, tokens, camisa, enfim, é apenas para eu tentar interagir mais com os nossos inscritos aqui no canal, tá certo marcou 3 gols, você gravou, me manda aqui no e-mail, manda o nome do jogador, se possível manda o mp3 já com o nome da música que você deseja, eu vou fazer toda a edição e publicar aqui no canal, tá bom galera, eu conto com o apoio de vocês, eu conto com o vídeo dos vídeos de vocês, tá certo, para que esse quadro possa render aqui no nosso canal e a gente possa manter ele fixo aqui né, durante muito tempo, tá bom, marcou 3 gols, me manda o vídeo e a gente tá upando aqui no canal, mencionando o nome do seu time e o nome do jogador, valeu galera, espero que tenham gostado do quadro, eu conto com vocês já para esse final de semana já, prepara aí o celular, o computador para esse final de semana agora, ok, 20 agora, hoje são quinta-feira, 21, 22 e 23 agora de outubro já tá valendo, tá certo, me prepara aí para gravar os vídeos e me mandar para o e-mail que eu vou deixar na descrição aqui, tá bom, boa sorte a todos galera, espero contar com muitos atacantes aí, fazendo muitos gols, para que a gente possa divulgando aqui no canal, valeu, fui!